O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso de um cliente que pedia indenização a uma montadora de automóveis por causa de defeito técnico em um carro. O recurso especial que chegou ao STJ buscava condenar a Renault ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de problema de solda em uma das colunas de um veículo. Em primeira e segunda instâncias, o caso foi julgado extinto sem resolução de mérito. O entendimento foi de que o autor não poderia propor esse tipo de ação porque o carro foi comprado por pessoa jurídica. O cliente alegou que comprou o veículo justamente por ser um modelo seguro e que a falha na solda da coluna em que o cinto de segurança é fixado gerava risco à vida. Por isso, seria justo ser indenizado, já que dirigia em rodovias todos os dias. Disse também ter tentado resolver o problema com a empresa diversas vezes, mas nunca teve sucesso. No Superior Tribunal de Justiça, a ministra relatora Nancy Andrigue explicou que o simples defeito técnico de um produto não é capaz de gerar indenização por danos morais. Para a ministra, é necessário estabelecer critérios específicos para esse tipo de condenação. Ela explicou ainda que o STJ já tem entendimento consolidado de que, nesse caso, o recorrente não tem legitimidade para atuar como substituto processual da empresa.